o gigante cripto sacou 40.000 ethereum e 55.000 bnb da ftx dois meses antes do colapso parte dos fundos da jump in trading foram parar na corretora rival a binance e daí com isso muita gente tá especulando é será que será que eles simplesmente começaram a analisar a ftx e ver que a situação não tava muito boa o que será que aconteceu bom sinceramente eu acredito que existe uma possibilidade muito forte deles terem tido acesso a algum tipo de informação até porque eu sei que tem muita gente que paga outras pessoas só para fornecer informações aí dos bastidores e tem gente que de fato consegue ter acesso essas informações que compartilham com uma quantidade ínfima de pessoas então a galera que chega alguém chega assim para você ó fiquei sabendo aí de tal coisa tal coisa tal coisa normalmente a galera não sabe nada tá porque a informação da boa mesmo é paga tá vez ou outra obviamente pode ter alguma informação aí dos bastidores que chega até a gente tudo mais mas existem pessoas que são os verdadeiros insiders né eles realmente têm acesso a determinadas informações e inclusive tem uma pessoa que não presta serviço para mim mas eu tenho uma pessoa que contrata esse tipo de serviço e não é fácil nem de você achar esse tipo de coisa não é fácil você ter contato com esse tipo de gente e é muito provável que grandes empresas trabalhem com esse tipo de informação então eles viram lá uma informação chegando lá no e-mail ou na rede social através de mensagem enfim de algum insider viram que a coisa não tava muito boa e falou assim meu só por segurança vai que é verdade vamos tirar aí e mandar lá para Binance eles mandaram para Binance é e o estranho que foi bem ao contrário porque é a gente viu um movimento de galera saindo da baixa indo para FTX a galera que produz vídeo para o YouTube né os influenciadores eu não sei o que aconteceu geral saiu da da Binance e começou a divulgar FTX ou saiu de outras corretoras e começou a divulgar FTX eu não sei que movimento que aconteceu mas tinha muita gente que eu conhecia começou a divulgar FTX eu nunca parei assim para conversar para perguntar o que que aconteceu talvez uma ação da própria FTX foi para cima dessas pessoas oferecendo alguma coisa ou se foi só o sistema de referência mesmo mas a FTX estava crescendo de forma avassaladora e a Binance então ela tava perdendo um pouco de tempo de espaço para FTX né E é claro a gente não tem como falar assim ah o sisi ele foi lá e derrubou a FTX não cara FTX que se se derrubou o sisi ele só aproveitou o momento falou assim ó se vira aí né porque de qualquer maneira não ia ter o dinheiro lá para pagar a galera de qualquer maneira o negócio ia dar para uma hora ele só foi lá e deu aquele chute lá igual dos espartanos né para o cara cair no no buraco foi só o que aconteceu tá certo inflação tokenização de ativos e pagamentos foram as forças motrizes da adoção de criptomoedas na América Latina bom e a grande verdade é que a adoção para Bitcoin e adoção para criptomoedas sempre foi algo altamente especulativo você vê aqui no Brasil a gente não tá na melhor das fases a gente tem vários problemas no país mas a gente ainda não tá comendo carne de cachorro a gente ainda não tá fazendo certas coisas aqui a situação não tá tão feia pode piorar sim pode vai piorar sim acredito que sim mas a gente vê uma adoção do Bitcoin das criptos no Brasil mas no sentido de especulação galera que quer especular mesmo quer ver possibilidade de ganhar dinheiro vai valorizar não sei o que e a galera que mais acaba inflando esse mercado mas acaba enchendo esse mercado só que existem fundamentos por trás disso tudo por trás do Bitcoin na verdade então a gente vê que é os países que mais aderem e colocam na prática o uso das criptomoedas são os países que passam por dificuldade agora não só falando da América Latina mas do mundo né então os países eu sei que vários países africanos que a gente tem temos sérios problemas eles têm né sérios problemas em relação ao estado é opressão impostos e inflação eles vão lá e usam criptomoedas para substituir voltando agora para Venezuela mesma coisa as pessoas lá com extrema dificuldade para para trabalhar para ganhar dinheiro para se sustentar então se você você cria um nicho de criptomoedas se você cria todo um ecossistema o negócio passa a funcionar né pô eu tenho uma lojinha de sapato e eu posso aceitar só criptomoedas não aceito mais moeda estatal o que acontece eu vou vender o produto para pessoa por criptomoedas é com essa com esse dinheiro que eu ganhei e eu automaticamente alimento o meu fornecedor para produzir mais sapatos esse fornecedor por sua vez ele vai também comprar outros insumos né ele vai usar parte do lucro dele eu também vou usar a parte do meu lucro para gastar no restaurante é daí o restaurante também vai receber o dinheiro em criptomoedas parte daí daí o lucro dele é ele vai utilizar para comprar produtos em outros lugares pagar os funcionários funcionários vão ter criptomoedas e tudo enfim você começa a criar todo um ecossistema com todo mundo usando criptomoedas e longe da interferência estatal que é isso que as criptas propiciam você consegue ter algo que realmente funcione então é a melhor alternativa para você fugir do estado agora países em que o estado ainda consegue funcionar sugando o dinheiro dos mais ricos e distribuindo para os mais pobres enquanto o sistema não colapsar as pessoas não vão pular de vez para o bitcoin para as criptos agora dos lugares em que isso já colapsou como o caso da venezuela a argentina aí com sérios problemas a gente vê que ainda assim onde já colapsou aliás onde já colapsou o pessoal já está nas criptos onde não colapsou o pessoal ainda está mais nesse sentido especulativo atenção pessoal a CVM norte-americana a SEC emitiu um alerta a respeito das corretoras de criptomoedas que estão fazendo prova de reserva e auditoria porque eles demonstraram aí uma preocupação com o usuário uma preocupação com como que as pessoas podem acabar confiando e se lascando e é claro que isso é mentira o alerta é verdadeiro de fato eles emitiram um alerta não estou fazendo um clickbait aqui para vocês mas a verdade é que eles não estão nem aí para os investidores o grande medo do governo do estado é sempre perder na arrecadação ou então fazer com acabar deixando que alguém prefira investir em algo que não seja diretamente uma empresa que paga impostos para o governo norte-americano ou para o governo enfim ou deixar de investir ainda em papel do tesouro norte-americano ou do tesouro nacional independente do país que seja então quando a gente estava o bitcoin torando lá em 2017 o que aconteceu? o estado simplesmente fingia que o bitcoin não existia ele fingia que não existia tanto é que ninguém no mercado financeiro tradicional também tinha coragem de falar um A a respeito do assunto e não é só aqui no Brasil não gente não é só nos Estados Unidos não é só aqui no Brasil no mundo todo a coisa estava funcionando assim então você via blogs você via o pessoal comentando nas redes sociais tal como está acontecendo agora em relação a vários aspectos do que ocorre no Brasil né a gente não via nada em relação à mídia tradicional no máximo era assim bitcoin subia é 70% ninguém falava nada de repente caía 10 daí saía lá as notícias né fim do bitcoin Bitcoin desaba aí tinha notícia daí de repente valorizava 30 40 50% e daí caía caía 15% ó fim do Bitcoin de novo entendeu então houve um trabalho em conjunto da grande mídia com o estado para tentar é eles sabiam que eles não podiam impedir as criptomoedas para né o omelete já quebrou o ovo você não vai voltar o ovo para casca você não consegue compor a casca passando cola e durex é mais ou menos isso então eles atrasaram o máximo que eles poderiam esse avanço e só para vocês terem ideia de como como que a coisa tava seguindo né é teve um caso de uma pessoa inclusive que ele tinha usado o etéreo para lavar dinheiro e durante um processo a seque em períodos anteriores é não tinha reconhecido o bitcoin como dinheiro e o cara falou então beleza então é se bit se bit com esse etéreo não é dinheiro então eu não lavei dinheiro eu posso ser acusado de qualquer outro crime eu realmente deixei de declarar realmente cometi uma ação ilícita mas não foi lavagem de dinheiro porque se não é dinheiro como que eu fiz lavagem então aí a gente teve uma a primeira decisão judicial afirmando sim etéreo é dinheiro bitcoin é dinheiro então esse cara lavou dinheiro então quando é interessante para o estado ele vai lá e ele toma decisões voltadas a isso e agora é o que aconteceu a mais Marcos mas eles se preocupam sim eles eles começaram a regulamentação do Bitcoin das criptomoedas não que aconteceu é que a Rússia atacou a Ucrânia e daí o Biden queria solicitar para as corretoras que bloqueassem as contas dos russos para eles não terem acesso a nada só que se você não reconhece o produto que essas empresas trabalham ou as moedas como moeda de verdade se você nunca soltou nenhuma nota a respeito do assunto não tem nenhuma determinação você não considera como válido você não considera como real você não não finge que não existe então como que você vai querer que bloqueia o que não existe então o Biden foi lá porcamente falou assim ó regulamento em Bitcoin criptomoedas pronto agora oficialmente é dinheiro e acabou tá ligado se é que deu fez os corres dela chamamos assim e né começou porcamente a soltar umas resoluções ou outras então foi só por isso porque porque ele queria prejudicar a Rússia porque ela atacou o que eu não tô falando que você dá certo não mas daí você vê não foi por interesse de que ele viu que realmente população tava querendo tudo mais é porque ele achou que deveria ter sido feito e não que eu queira regulamentação ou que a maior parte das pessoas trabalhem com regulamentação queiram é só para você ver como realmente essa coisa toda funciona e agora vai lá e emite alerta a respeito de prova de reserva a gente eu já falei para você esse negócio de prova de reserva não vai resolver nada não veio para sanar nenhum problema de forma definitiva isso daqui é apenas um grau de segurança tá é apenas um extra então como que funciona quando você vai trancar a porta de casa tem gente que além de trancar tem uma trinca também um um negocinho que você tem um buraquinho na parede e você empurra uma trinca Zinha de nada assim aquilo lá vai resolver alguma coisa não é uma segurança mais tem até algumas tem uma tranca de girar mais que é enfiar na parede enfim também né então assim digamos que isso daí não é o que resolve é algo a mais igual você pode fechar o seu portão trancando você pode passar uma corrente você pode passar outra corrente você pode colocar uma daquelas fechaduras que a copla um cadeado também então digamos que a auditoria ou uma prova de reserva é só uma dessas correntes então isso não vai impedir que a empresa quebre isso não vai impedir que a empresa cometa fraude não vai impedir que a empresa faça alguma ação criminosa mas eu vejo como positivo quem se empenha em realizar uma auditoria quem se empenha em realizar algo nesse sentido então não vamos tirar o mérito de quem tem mérito e não vamos passar pano para quem fez por cada então governo não tá preocupado com você ele tá preocupado em arrecadar dinheiro corretora de criptomoeda não é lugar de você guardar a criptomoeda corretora de criptomoeda é para você fazer operação quando for preciso você fazer uma operação se você não tá operando tira o dinheiro de lá vai operar você coloca mais ou menos só com uma gordurinha básica aquilo que você vai operar a minha banca de é de mil reais mas você não vai operar mil resto do dia você vai operar no máximo sem reais se o mercado tiver muito bom operar 200 sua banca mil prepara 100 200 no máximo no máximo então isso que você vai deixar na corretora agora o pessoal que deixa toda a grana corretora também não tá usando a maneira correta e o fato da corretora ter uma auditoria não vai provar exatamente a não agora tá tudo tranquilo tá tudo certo não é algo a mais então não vão tirar o mérito de quem tem mérito e não vão passar pano para quem quer enrolar tá certo então